Bom dia, meus amigos, dia 24, já pronto para a batalha, mas a chuva não está ajudando e eu quero deixar para vocês aí um conselho e aprendam para a vida toda. A vida não é da forma que a gente gostaria, que nós gostaríamos que fosse. Ela se apresenta para todo mundo igual, desde o amanhecer ao anoitecer. O que faz a diferença é você. Se você se colocar num lugar de coitadinho, de preciso que alguém me ajude, preciso de uma mãozinha, você nunca vai ser alguém, nunca vai chegar em lugar nenhum. Você tem que colocar na cabeça, eu sou mais eu e Deus é por mim. Eu sou mais eu. Se eu não sei, eu vou aprender. E se eu aprender, eu vou aprimorar. E se eu aprimorar, eu vou melhorar cada vez mais. Não se contentar com aquele pouquinho. Sabe por quê? Algumas pessoas não têm a capacidade que você tem, não têm a chance que você tem, mas chegou em lugar que você nunca pensou em chegar. Então, eu te digo, muda de posição e acredita em Deus. E aí E aí Obrigado.